Aplausos A jogada para o meio, Eli Carlos, de frente para a área, fez o passe, olha só, voltou para ele na meia lua, colocou no canto, gol do Náutico, é dele, é de Eli Carlos com 21 minutos no primeiro lugar. E o tempo, vibra o torcedor do Náutico, Eli Carlos, abre a contagem, 1 para o Náutico, 0 para o Corinthians, uma bola que ele perdeu, voltou para o Eli Carlos na meia lua, e aí o chute foi colocado, consciente no canto, o Náutico está na frente. Eu alertava que esse time do Náutico é perigoso, esse time do Náutico é técnico, e você vê, tem o Kim jogando aberto pelo lado esquerdo, tem pelo lado direito. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Goal do Corinthians, do Wilson Mano e do Neto Olha o cruzamento, bola lá pra área Danilo, dominou, bateu Goal do Corinthians É dele, é de Danilo Um minuto depois, aos 22, empata a partida Um para o Corinthians, um para o Náutico Ele recebeu, dominou E aí cobriu o goleiro Felipe Um belo chute, tá tudo igual no placar Corinthians reage imediatamente É, reage um minuto depois Agora a inteligência do Paulinho Ele virou do lado direito, percebeu a movimentação Do Danilo aberto no lado esquerdo Danilo ajeitou, bateu E fez um a um, não deixou nem o Náutico Ficar muito tempo na frente não, um minuto depois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Advance strax Regiador A CIDADE NO BRASIL JAN dida A SEUR PAS телефон Boa noite. 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 Boa noite.